A imagem da vergonha e da falta de empatia pelos que dependem exclusivamente do transporte público. Como é que a senhora se sente todo dia quando a senhora tem que vir ao ponto de ônibus? Muito mal, né? Até porque a passagem está tão cara. Eu e o cinegrafista Bruno Passos cortamos a rodovia José 7, em Cariacica, para mostrar os pontos de ônibus espalhados pelos bairros às margens da via. O que vimos? Queima, molha, assusta e revolta. É ponto quebrado ou a quebrar? Esse está menos pior, entendeu? Mas esse tem rachadura aqui, a qualquer hora pode cair, entendeu? Não tem lugar quando o sol bate, entendeu? As pessoas não tem como ficar esse sol de quase 50 graus. É ponto sem assento, sem cobertura, sem conforto e sem nenhum tipo de bem-estar. Está horrível, horrível. Principalmente quando está chovendo, isso aqui molha, acústica, é uma porcaria, não presta não. Como é que esconde do sol aqui? Eu estou escondendo aqui atrás, porque aqui na frente não tem como. Em que planeta, país, estado ou município, um agente público tem a coragem de deixar o contribuinte, o cidadão, nessas condições, ao esperar um ônibus? Aí sentar aqui, aí força e... Aí quebra. Aí quebra, aí sentar lá. Mas está quebrando tudo aqui, né, dona Maria? Está quebrando o banco, está envergado aqui. Aí, olha que legal, mostra o encosto aqui, o encosto aqui é arame farpado, tá? É assim que as pessoas encostam aqui para esperar o ônibus. Dá só uma olhada nesse ponto de ônibus aqui. Ele parece normal, né? Tem cobertura, mas vamos começar a mostrar os problemas. O banco só tem de um lado, não tem do outro. A cobertura também é bem pequena. Se chover, não segura. Mas o que mais chama atenção e assusta é que o ponto de ônibus, ele está bem recuado. Ou seja, quem senta aqui não consegue enxergar o ônibus que vem do outro lado. Ou seja, este ponto de ônibus aqui é que nem você dá anticoncepcional para uma gestante. Ela pode até tomar, mas só que não tem efeito nenhum. Ora, deixa eu te perguntar, o que você está fazendo aqui embaixo dessa marquise? Está esperando o ônibus? Estou. E o ponto? Está ali, escondido. O ponto está ali escondido, né? Outro bairro, agora é a Santa Luzia, mas os mesmos problemas. Neste trecho, nós temos dois pontos de ônibus. Um está ali atrás, e a gente sabe que é ponto por conta da placa azul que tem a imagem de um ônibus. E a gente sabe que é um ponto. Outro é este aqui, um ponto todo retrô, anos 80, e que com todo o respeito com a idade dele, não funciona muito não, viu? Tanto que o único lugar que é possível se esconder do sol é aqui, na sombrinha que fica bem atrás da pilastra. Só que se tiver mais um passageiro, já não rola. Pelo que nós podemos ver, não serve para quase nada. Parece que eles são mal colocados, mal feitos, que aí não protege do que realmente deveria proteger, que é o sol, chuva, essas condições de tempo, sabe? Então a gente fica sujeito a muito tipo de coisa. E depois de rodar bastante, a gente até encontrou um ponto de ônibus com cobertura, com assento, com o pessoal na sombra, tá bom? Tá confortável aqui, né? Tá confortável, tá ótimo. Tá confortável aqui? Tá fresquinho aqui? Tá fresquinho? Por enquanto tá, né? Só que é o seguinte, esse ponto de ônibus tá num terreno particular, e o pessoal já tá cercando o terreno aqui, ó. Ele vai ter que sair daqui, ou seja, o único ponto legal, confortável, tá no lugar errado. É preciso ouvir quem anda de ônibus. Essas pessoas precisam ter voz. Quem depende de transporte público é quem faz uma cidade girar, né? Sem os trabalhadores, tudo para. Então, por que não destinar um olhar mais humanizado para estes seres humanos? Sim, existe vida nos pontos de ônibus.